Música Liu-se resultado pesquisa, Rússia, associação, tan e consumidor, Nian, ha-hu-hu-si-lorong-hat, to-lorong-nen, fulano-utubro, hat-udu, folhinho-fosse e mercado nacional, continua-as, mas que governo, halou na intervenção. Intervenção está do Nian, li-se governo, li-u-se decreto leira Nian, ato-hak-man, família-sir, li-li-consumo, linea-ha, acesso-alto, fos. Depois, me dê-as-lhe, o salio, limite-lhe subsídio, e- Đây Salvador. Importador-sanne-de-i-dentfica, e- Da-3 ma, tou-lu lo matainé, o de-descreve, perishus li soom hò pow, a kereta furuk, mas cada dou hândubro. Pois intervenção ídama, a clea-úsi, c l eo-selling comeza fan anona hò, 12 dólar. Má hê, loz-dune, ia acompanha-se sidago u rissi mo, subsídio. Mas a duração do Decreto-Lei da Nemos, duração de 90 dias, significa fulantolo, citou dezembro. Foi entrada em vigor de 29, o Presidente da República promulga o processo de aprovisionamento de bota-seutérica no tempo. Mas está no papel agora, informa. Depois promulga o Decreto-Lei da Nemos, mas o impacto do consumo não se dá. Preços não faltam. E tendencialmente, estamos comparando o segundo semestre. O segundo semestre era barato de 12,25, caro de 17, agora barato de 14,19. Significa que o impacto não se dá. Mas a duração da implementação é fulantolo. Antes, o Governo lançou no programa a intervenção, onde foi um fulgão, quilograma, ruas no Ressinlima, o fulgão do dólar americano, o sã no Ressinrua. O Governo não decide que fosse o subsídio da empresa importadora, onde tudo foi um fulgão e o mercado. Mas bem, lhe disse a entrevista do SGMN, vice-primeiro-ministro, não ministro coordenador do assunto econômico, não ministro do turismo e no ambiente, Francisco Calvoa de Lei, declara que o Governo fosse o subsídio da empresa importadora, da intervenção. Laura Xavier Lamberto da Silva, SGMN. SGMN SGMN SGMN